Uma das razões pelas quais é tão difícil sabermos as cores das criaturas pré-históricas se deve ao que resta delas. Um osso fossilizado não pode transmitir a cor do animal. Ultimamente, porém, os cientistas têm utilizado o âmbar birmanês para espiar o mundo das cores antigas. O tipo de cor preservada nos fósseis âmbar é chamado de cor estrutural. É causada pela estrutura microscópica da superfície do animal, explicou o paleontólogo Pan Yang, da Academia Chinesa de Ciências. A nanoestrutura da superfície dispersa a luz de comprimentos de onda específicos e produz cores muito intensas. Esse mecanismo é que faz as penas do pavão e as asas das borboletas parecerem iridescentes, fenômeno óptico que faz certos tipos de superfícies refletirem as cores do arco-íris. Uma equipe de pesquisadores coletou 35 espécimes de âmbar contendo insetos antigos que também possuíam essas cores estruturais intensas. A grande maioria dos espécimes era vespos de cuco ou vespas de calcário. As criaturas envoltas em âmbar exibiam seus corpos metálicos verde-azulado, verde-amarelado, azul-arrocheado ou até verdes vibrantes. Curiosamente, as vespas de cuco em âmbar eram quase da mesma cor que as vespas de cuco que existem hoje em dia. A cor exibida pelos fósseis geralmente pode ser enganosa, porque as nanoestruturas responsáveis pela coloração podem ser alteradas durante a fossilização. No entanto, a cor original dos fósseis pode ser reconstruída usando modelagem teórica, escreveu a equipe em seu artigo. Os picos de refletância calculados correspondem à coloração verde-azulada metálica observada em parte da vespa estudada, confirmando que nanoestruturas extremamente finas podem ser preservadas em âmbar mesozoico. A equipe também acha que tem uma explicação para o motivo pelo qual apenas alguns fósseis de insetos âmbar retém a coloração dos animais. Depois de cortar o exoesqueleto de duas das vespas vibrantes e uma fóssil relativamente opaca, descobriram que na amostra opaca, as estruturas cuticulares que criam as cores estruturais foram danificadas. Nos fósseis coloridos, os exoesqueletos dos insetos e as nanoestruturas que dispersam a luz ainda estavam preservados. A pesquisa foi publicada na revista Proceedings of Royal Society B. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A A A A A Legenda por Sônia Ruberti